Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um review e hoje eu vou mostrar a Sakura da Figma. Eu já tinha feito o review da Sakura, mas foi da linha SH Figuarts. Aí vocês me falam, você é doida porque só comprou duas bonecas iguais. Gente, porque primeiro, porque eu amo Sakura e segundo, porque eu não tinha nenhuma action figure da Figma. Como estava todo mundo super elogiando, eu decidi comprar essa para dar uma comparada com a Figuarts e ver qual que eu gosto mais. Apesar que eu já comprei a pré-venda da próxima Sakura da Figuarts. Não sei se eu vou continuar fazendo isso, comprando Figuarts e Figma e ficar com duas coisas praticamente iguais, mas eu decidi compartilhar esse vídeo porque se tiver mais alguém com a mesma dúvida qual das duas que compra, vai poder ter uma ideia de como é cada uma. A da Figma vem nessa caixa enorme, olha o tamanho dessa caixa. Achei super grande, olha, ela é bem grossa. Ui! E ela vem em vários acessórios, essa é a maior diferença entre as duas, porque a Figuarts não vem com esse tanto de coisa. Bom, a da Figma, como eu falei, vem nessa caixa, tem essa parte transparente que você já consegue ver algumas coisas. Aí aqui vem escrito Figma, Max Factor e tal, action figure series, o número dela é 244, é a Sakura Kinomoto, né, do anime Cardcaptors. Aqui tem o selo dela. Será que é aniversário de 60 anos? Não, né? Faz tudo isso já? Não, com certeza não. E aqui do outro lado tem uma fotinho dela super fofa, olha. Do outro lado também. E aqui em cima, essa Kuryukera também, escrito na Figma, a série dela. Embaixo é a mesma coisa aqui em cima. E atrás tem várias informações que tudo em japonês e várias poses que você consegue fazer com ela, olha só. O que dizem é que a Sakura da Figma foi feita com base na Sakura do mangá. E a da Figuarts foi feita com base na Sakura do anime. Como eu só assisti o anime, talvez eu goste mais da Sakura da Figuarts. Aí é só tirar o lacre que vem aqui, que eu já tirei, porque eu estava muito ansiosa, mas eu só tirei pra dar uma olhada. Não abri as coisas ainda. Vamos abrir juntos. Aí ela vem nessa parte aqui, ó. Rosa que eu não entendi bem o que que é, porque, ó, aqui tem uma parte rosa, que tá escrito aqui a Sakura Kinomoto. Então, eu não sei se é pra tirar e montar, tipo, um suporte pra ela ficar em cima. Eu não entendi qual é desse quadradinho. Eu acho que, ó, é que o resto tá escrito em japonês, né? Não falar japonês. Uma coisa aí eu vou ter que jogar no Google. Mas eu não vou ter coragem de cortar a caixa, né? Então, acho que vai ficar meio sem utilidade. E aí, tá solta aqui, ó. Ela vem com duas carinhas só. Da Figuarts acho que vem com três. Vem as asinhas aqui, ó. Vem dois báculos, ó. Vem um aqui, outro aqui. Vem o que era, eu acho que esse que era maior. Ela vem com três cartinhas, ó. Vem uma carta Sakura, carta Clow. Nossa, me deu um branco. E outra carta Clow que tá grudada já no biquinho aqui do báculo. Que é quando ela toca na carta pra ativar. Ah, e aqui vem uma asinha que vai nela, ó. Bom, nessa parte aqui, ó, vem um monte de coisa. Deixa eu tirar pra ver o que que é. Vem um saquinho, ó. Daqueles modelos Ziploc que fecha aqui em cima, ó. Escrito Figma, acho que é pra você guardar todas as coisas aqui. Se não quiser guardar na caixa. Que com certeza eu não farei. Aí as mãos, ó, vem aqui, ó, separado. Vem quatro pares de mãos. Uma mão fechada. Um par de mão pra segurar os báculos. Uma mão com a pose aqui que segura a carta, ó. Entre os dedos. Uma mão apontando e outra fazendo o V de Vitória. Aí no outro saquinho, vem o stand dela. Que é bem simples. Porque eu já achei que a Figuarts ganha. Que é o stand dela, é o símbolo lá. Que faz no chão, só nascer na carta. E aqui vem o soporte e o stand do Quero. O que é uma coisa legal também. Apesar que o da Figuarts ele fique pé sozinho. Mas aqui dá pra você fazer ele voando. E aqui dobradinho vem o manual. Vamos ver. O manual dela é um lado japonês. E outro lado em inglês. Aí aqui mostra tudo que vem. Nossa, olha só o tanto de coisa. Muita coisa, né? Aí como é que monta. As coisas, ó. Tô falando que as juntas aqui do ombro dá pra mexer. Aqui, ó. Como que monta a asinha nela e etc. Muito útil esse manual porque realmente é muita coisa. Até que a gente descubra o que tem que fazer. Bom. Começar mostrando a belezinha. Porque é o mais importante. Olha essa cor. Ela vem com o plástico aqui em cima. Vou tirar aqui. É só tirar a cabeça, ó. Porque se você quiser guardar depois... Super fácil. O que eu não gostei é que ela veio com um cheiro super forte, assim, de tinta. Nossa, como é que tira esse plástico? Ah, a cintura dela sai. Aí tira os plastiquinhos. Tem... Outros aqui. Aí, ó. Como é que é a saia dela? Ufa. Eu fui tirar o corpinho dela caso que eu não consigo colocar. Bom. Vamos lá. Olha só. Ela é super detalhada. Olha o rostinho, o cabelo, olha. O lacinho, ó. Os lacinhos das mãos. O lacinho aqui do braço, ó. Tem um lacinho branco. Olha a saia dela como é perfeita. Ela... Dá uma mexida aqui. Eu tirei. Sem querer, ó. Tem muitos babadinhos, olha só. Super bem feita. Aqui embaixo, ó. Os detalhes. A meia dela, o sapato. Super fofo. O chapéuzinho dela. Que é o buraco que vai asinha. Essa asinha aqui, ó. Aí fica esse buraco aqui que deve ser pra encaixar no suporte. Olha que fofinha, com asinha. Olha. Peguei essa cor da Figuarts pra comparar. Olha a diferença dos rostos. É pouca coisa. A da Figuarts parece ter um rosto mais gordinho, ó. Deixa eu pegar. O braço dela. Tá vendo? As diferenças são... Poucas. Eu acho, eu não sei. Talvez é justamente porque a cara é mais gordinha. A da Figuarts é mais fofinha. Ah, e da Figuarts a asa é diferente, ó. Já vem fixo. Eu não lembro. Acho que não também. Vem pra você colocar. Mas deve dar pra tirar, ó. A asa dela é branca. Enquanto dessa aqui a asa é transparente. Tá vendo? Eu acho que essa aqui é a mais fofinha da Figuarts. Ó, ela vem com esse par de asas bem grandão. Que é pra encaixar no báculo. Pra fazer a cena dela voando. Ela vem com esse báculo aqui, ó. De estrela. Bem bonito, ó. Bem detalhadinho. Super bacana. Aí vem com outro que é igual que vem na Sakura da Figuarts. Que é o clássico. Aí aqui vem até uma carta extra, ó. Que você encaixa aqui, eu acho. Ah, não. Acho que tem que tirar. Ele sai. Aí você encaixa esse outro biquinho. Que tem a carta. Que legal. Só tem que tomar cuidado pra não perder. E ela vem com duas cartas, ó. Uma carta Chloe e uma carta Sakura. E aí... Ah, vem com desenho, ó. As duas cartas da Figuarts não vem com desenho nenhum. Você pode falar que é a carta que você quiser. É. Eu não lembro qual carta é essa. Eu acho que é justamente a carta que ativa lá que ela voa. A carta do voo. Que faz sentido, né? Já que ela vem com as asas, é pra ativar o voo. Gostei que as cartas vêm desenhadas. Ela vem com um rostinho aqui, ó. Meio tímido, rindo. E vem com outro rosto de ação, gritando. Aqui não é muito legal, né? Só vem com dois. Limita um pouco o que você pode fazer. E aqui tem uns... Uns pininhos aqui, pra usar no suporte. E agora... Só falta o quero, ó. Que fofinho. Ele vem numa pose que ele tá voando. Por isso que ele vem com o suporte, ó. Que encaixa aqui. Ó, o rabinho dele mexe. Mas ele mexe assim porque ele é flexível. Mas ele não tem articulação aqui. Nem a asinha dele. Super fofo. Comparando com o quero que vem na Figuarts, é bem maior. Não falei? Mas eles são bem parecidos. Tem até as asinhas, ó. E dessas sakurais que eu tinha pra mostrar. Aí está ela com uma pose. Aqui com o bácula, quando ela tá voando, ó. Por isso que ela tem essa abertura na roupa também. Espero que vocês tenham gostado desse review. Não deixe de se inscrever no canal. Pra quem não viu o review da Outra Sekura, procura aí que tá aí no canal. Vou deixar o link aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.